Como é que surgiu o Encrenca? Por que o programa faz tanto sucesso? Em cinco anos já deve ter acontecido muita coisa errada no programa, muita gafe. O que já aconteceu? Como é que está indo a audiência do programa? O programa é ao vivo. Vocês ficam de olho na audiência? Tem muita gente que acha que o Encrenca é uma versão moderna das videocassetadas do Faustão. Vocês concordam com isso? O que vocês estão fazendo para o formato não esgotar? Vocês acabaram com o pânico? Vocês foram os responsáveis pelo fim do pânico na Band? Os meus convidados fazem piada o tempo todo. Zombam da cara um do outro e não perdem a oportunidade de detonar o time do amigo. Meus entrevistados estão no rádio com o programa Quem Não Faz Toma, pelo 89FM. Na TV, eles fazem muito sucesso com o programa Encrenca, que está completando cinco anos na RedeTV. O Quarteto também lançou recentemente o livro E Não É Que Deu Certo, pelo editor Universo dos Livros. O Almanac está na sua tela. Eu já li e recomendo. Tatola, Denis, Ricardinho e Ângelo, sejam bem-vindos. Muito obrigado. O Tatola, o Almanacrenca está completando cinco anos. Cinco anos, cara. Cinco. Por que o programa faz tanto sucesso? Qual que é o segredo? Rapaz, primeiro que a gente gosta do que a gente faz. A gente acredita naquilo que a gente está brincando na TV, né? Porque a gente brinca, né? A gente fala que não tem trabalho. O Ricardinho ainda fala que se a gente tivesse trabalhado, ele estava morto, né? Porque a gente não trabalha. A gente vem fazer o que a gente gosta. Normalmente, as pessoas não gostam muito do que fazem, né? A maioria, eu acho. Não acho que é todo mundo que é feliz do que faz. A gente é muito feliz, tanto na rádio quanto na TV. E o programa teve uma vertente que foi fundamental, eu acho. Que é fazer com que o meu filho de dez anos consiga assistir e eu não tenha que esconder dele. Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que o foco do Encrenca foi conseguido, o sucesso foi obtido. Que era reunir as pessoas na sala para assistir o Encrenca. E não excluir as pessoas da sala. Eu acho que o Encrenca tem muito de unir a família. Eu acho que esse é o grande sucesso. É um programa para a família. É um programa para a família, de verdade. Agora, você falou dos filhos aí. Eles cobram vocês, às vezes? Eles não gostam de alguma coisa? Esse quadro não está legal? Tem isso? O tempo todo. A molecada, você pensa que eles não estão antenados? Você chega no domingo à noite ou na segunda, na primeira oportunidade e já corneta. Ou você decide dessa semana. Por que você não põe tal coisa? Tem muitos quadros que a gente tem, que eles que pediram. Por que não põe futebol? Pô, pai, eu queria ver o Neymar, o Cristiano Ronaldo, o Messi. Queria ver tal coisa. A molecada está muito antenada. Nossos filhos estão muito antenados. Muito. E vem ideia, né? Vem ideia. Eles trazem um monte de coisa. A gente faz sempre um desafio da semana. E normalmente o desafio vem da cabeça da molecada. Vocês são amigos há quanto tempo? Ah, meu. Puxa, meu. O Ricardinho, só de casamento mesmo, foi padrinho os três, velho. A gente... A gente... Eu acho que, bom, de 89 a gente tem 25 anos, 30, né, Ricardinho? Uns 30 anos. Uns 30 anos. Então, o Denis, o Anjo, a gente é amigo há muito tempo. A gente joga bola junto toda segunda-feira. Eles dois agora que estão machucados, que não tem ido. Mas aí o Negão... A gente jogou bola ontem à noite, mano. Aí de manhã estamos aqui na rádio, de tarde estamos na TV, de tarde na rádio. À noite, graças a Deus, cada um vai para a sua casa. Ah, vocês não estão dormindo junto? Ainda não. Não, não. A gente vai jantar hoje, pô. Então tem coisa que... Tem que dormir junto. Não dá. Não dá. A gente olha um para o outro e já sabe como pensa, onde é o seu lugar, na foto. A gente é meio automático, o bagulho é louco, meu. Em cinco anos já deve ter acontecido muita coisa errada no programa. Muita gafe. O que que já aconteceu? Eu vou te ajudar, eu recebo de completo. Eu acho que o programa é uma gafe. É aí que... Porque... Vamos lá. É, porque não tem muito... Como a gente não tem roteiro... Como a gente não tem roteiro... Eu tenho o meu aqui, ó. Então, você tem um roteiro. Você tem aí... Você fez... Pô, vou entrevistar o encrenca. A gente não tem roteiro. A gente senta ali e faz o programa com o que vem na cabeça. Durante cinco anos, você acredita que a gente não falou um palavrão? Mas vocês se controlam para não falar palavrão? Eu acho que... Acho que é meio natural. É meio natural já. Muito no seu caso, né? Não, tem que se controlar. Porque às vezes você pensa uma coisa assim e aí você fala... Pô, tem que pensar. Porque tem um monte de gente. Meu filho não gostaria de ouvir isso. Então, até aqui na rádio é um pouco mais solto. Mas a gente não é forçado, né? A gente não é uma pessoa que fala palavrão o dia inteiro. A gente não fala besteira. Normalmente, a nossa verdade não é muito distante daquilo ali. Como é que está indo a audiência do programa, Tatola? Está indo bem. Está indo bem. A gente está tendo uma evolução ano a ano de audiência. E os quadros têm atraído as mulheres, que a gente tinha uma deficiência de mulher. A gente conseguiu atingir o homem e a criança, mas a mulher normalmente quer ver notícia, quer ver o Fantástico, quer ver não sei o quê. E a gente conseguiu trazer ela para a gente. E hoje a gente tem um número bom já disso. Mas a audiência vem crescendo. E nesse ano aqui, a nossa média está acima de 6,5, que é um número bom. A gente está atingindo picos de 9 pontos, 8, 9, 9. Pô, está indo bem, está indo bem. E a gente vai procurando um caminho para o programa. Porque a concorrência de domingo à noite é uma concorrência pesada. A gente tem Faustão, a gente tem Silvio Santos, a gente tem Fantástico, a gente tem o Domingo Espetacular. A gente tem a Band, que está sempre atirando na gente. Muda toda hora um quadro e a gente tem que pensar sempre numa estratégia diferente. Uma hora é esporte, uma hora é filme, uma hora é o da Atena, uma hora é o Masterchef. Sempre tem alguma coisa que é diferente. Mas a gente vai procurando fazer sempre um programa que a gente agrada as pessoas e que a gente dê risada. E é o que a gente tem feito e tem dado resultado. O programa é ao vivo. Vocês ficam de olho na audiência? O tempo todo. Não vou falar que não. O tempo todo. O tempo todo. O Ricardo, meu, o Ricardo... Você tem uma ideia? O nosso diretor? Quem é o Ricardo? O Ricardo de Barros é o superintendente da televisão. Mas ele é o diretor do programa. Ele começou como o nosso diretor no programa, né? O Encrenca é um programa vivo. Ele é todo o tempo mutável. Ele vai mudando. E isso minuto a minuto na audiência. Ele vai... Ó, ajusta aqui a perna. Não tem parafuso sorto. É apertando porca por porca o tempo todo. Você imagina só. A gente não sabe o que vem. O único que usa pontos sou eu. Eu fico sabendo o quadro que vai entrar, tipo, um segundo antes, dois segundos. Ele não fala o que vai acontecer antes pra mim. A gente tem uma brincadeira que a gente faz no Encrenca, que é... O Encrenca não para! É tal. O Encrenca não para. Não para. A gente vai das oito às onze da noite, três horas, sem roteiro, sem saber o que vem, sem ver o vídeo que foi colocado. E a gente comenta isso o tempo inteiro. Fala o tempo inteiro. A gente fala o tempo inteiro. E vocês preferem não ver nada antes? Ah, a gente vê algumas coisas. Algumas coisas tem que ver. Algumas coisas a gente tem que ver. É. Principalmente. Mas a gente não assiste tudo. Eu faço... O Ricardinho não participa de um... Eu não gosto de assistir antes, não. Eu gosto de ver na hora da primeira vez. É. A gente... A gente... A gente gosta da surpresa, sabe? Aí a gente... Não. Porque tem coisa que você... Olha, se eu assistir, eu vou perder meio que a graça. Então... É a reação do cara que tá em casa, né? É justamente um laboratório que o cara tá em casa. O cara não viu. É. A gente acaba assim, né? Eu tatuando um pouco das coisas por conta da... Você vê, ele é um bom operador de microfone, viu? Tem emprego de operador de microfone. Eu acho que... Eu acho que o cara que mais assiste tudo sou eu. Acho que o cara que mais vê tudo do que vai rolar. Porque eu dou o time do negócio, né? Então... E a participação de todo mundo. Mas o Ricardinho toma sustos no programa deles cair na cadeia do banco, sabe? Porque ele não viu, né? Ele não viu. O Rigo Ângelo também não vê um monte de coisa. O Denis vê um pouco mais, mas também não vê uma série de outras. Então a gente vai... Porque a surpresa é o negócio. A risada espontânea é de verdade. Sim. A risada programada não é de verdade. É verdade. Fazer a mesma piada pela quarta vez é complicado. É difícil. Então a gente prefere fazer uma vez só. O erro faz parte da história. Faz parte da brincadeira. E a gente tem uma vantagem. Que na realidade é uma desvantagem pro lado pessoal. Mas é uma vantagem pro lado profissional. Que é estar ao vivo. Tá ao vivo. Então se acontecer alguma coisa domingo, cinco e meia da tarde. Às oito você vê no encrenca. Às sete e meia, aconteceu alguma coisa. A gente tem uma equipe preparada aqui pra pegar e buscar. Então a gente vai estar atualizado com o que acontecer. Você vai conversar amanhã no seu trabalho sobre aquilo lá. Além de você botar teu filho pra dormir e tirar o peso. Você sabe que caiu um avião na Rússia. Entendi. Você sabe. Por quinze segundos. Eu não vou entrevistar o piloto. Nem a Boeing porque o avião caiu. Ou porque tava usando combustível errado. Nada. Mas que o avião caiu você sabe. Você não tá desavisado. Você não tá desavisado. A gente tem um jornalismo muito dinâmico aqui. Se você fizer uma decupagem do nosso Rolou na Semana, que é o nosso jornal dentro do Encrenca. Ou o próprio Fussala, que acaba sendo a parte de entretenimento, a fofoca, não sei o que. Se você fizer uma decupagem. Pegar o nosso programa e o Fantástico. Tirando o que eles criaram e produziram. O que tem de notícia, a gente não perde pra nada. Então assim, tudo que é notícia no mundo que eles vão mostrar, a gente vai mostrar também. Rápido, é o que o Tatuá falou. Eles vão lá entrevistar o cara que pôs o combustível, o operador da torre de controle. A gente vai falar, caiu o avião na Rússia. Então você não vai chegar desavisado no almoço amanhã. Nem sua esposa vai chegar e falar assim, ó, você viu que caiu o avião? Você falou, ah, o que? Não, não sei. A gente não vai mandar o carro com o Barcelos lá no Egito ver se caiu. Não tem dinheiro. Mas a gente vai falar pra você que o avião caiu. E assim, se bobear e o vídeo tiver, vai chegar primeiro do que lá. Antes de continuar a minha entrevista com o Encrenca, um recado importante. Inscreva-se no canal agora e ative o sino pra ficar sabendo das outras partes dessa entrevista e também dos novos convidados do programa. Isso é rápido, prático, não paga nada. Isso você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais e eu vou conseguir fazer mais entrevistas. Conto com você, hein? Tatuá, vocês acabaram com o pânico? Vocês foram os responsáveis pelo fim do pânico na Band? Não, absolutamente. Eu acho que os responsáveis pelo fim do pânico é a Band, o Tutinha e o Emílio. Vamos dar nome, né? Eu acho que eles são os responsáveis. Eles tinham que ter chegado num acordo de negociação e ter continuado com o pânico. Eu acho isso. Eu acho o pânico um programa sensacional, criativo ao extremo. Os caras são ótimos imitadores. São gente fina. A molecada é gente boa. A gente conhece uma série deles. Um monte de gente lá que é legal. E eu acho uma pena ter saído do ar. Era uma concorrência legal pra caramba. Eles faziam um tipo de programa que é completamente diferente do nosso. Mas vocês concorriam diretamente. Concorria diretamente. Isso sim. Pelo horário e pelo formato até. A gente vem da rádio, eles vieram do rádio. Eles passaram na rede de TV. A gente tá na rede de TV. A gente só não foi pra Band. Ainda. Né? Um dia a gente pode pensar. Mas hoje a gente também não pensou nisso. Mas a gente acredita que o programa... Eu acredito. Eu assisti o programa. Era um programa bem legal. Mas eu também conheço o Emílio, conheço o Tutinho e conheço o pessoal da Band. Então eu acho que eles deviam ter sentado e conversado melhor. Foi um erro pros três. Eu, na minha opinião. Tem muita gente que acha que o Encrenca é uma versão moderna das videocassetadas do Faustão. Vocês concordam com isso? O Faustão foi um dos primeiros caras a brincar com essa videocassetada. Né? Mas ao mesmo tempo era só o Faustão, né? Ficava meio que abandonado aí. Uma série de coisas. E a gente percebeu, no meio do caminho, que todo mundo hoje tem uma câmera na mão. Todo mundo tem uma câmera na mão. Todo mundo quer se ver na televisão. Todo mundo quer fazer um vídeo. As pessoas gravam de tudo. De A a Z. E a gente falou. Por que é que a gente não aproveita o que tá acontecendo no mundo? E eu não preciso sair com uma câmera pra botar uma luz. Botar o cara da van. Ou dois câmeras. O cara do áudio. Botar todo mundo pra fazer um monte de coisa. A gente recebe muita coisa. E a gente produz muita coisa. Né? Então, a gente percebeu que era um caminho legal. Então, eles faziam comentário. Eles sorriam com facilidade. Estão sempre alegres. Então, ficou uma coisa divertida e dava audiência. A gente falou. Isso é um caminho. Vamos fazer as coisas mais curtas? E transformar isso tudo num zap? Foi aí que começou? Se não. A gente ia ser o Geraldo Luiz. Matéria de uma hora e meia. Começa num dia, acaba na outra. Conta a semana. Essas coisas pra gente dormir na nuca. Conta a história e volta. Mas ele é um ótimo contador de história. Será que a gente é um ótimo contador de história? Não é? O programa tem cinco anos. O que vocês estão fazendo pro formato não esgotar? Reunião toda terça-feira. É verdade. Uma das coisas que ajuda... Ah, eu ia falar exatamente isso. Uma das coisas que ajuda a gente pra caramba, que a gente falou, são os nossos filhos. Que é um laboratório em casa. Quando você chega em casa, o moleque chega da escola com uma novidade. É um desafio novo da semana, é um challenge qualquer. É um álbum novo, é um game novo. A gente tem... A nossa reunião é muito aberta. Não é uma reunião. De pauta mirim em casa, é isso? É um game novo, é um game novo. É muito. Tatola, com esse sucesso, com essa audiência, eu imagino que vocês já devem ter recebido o convite de outras emissoras. Já, já. E aí? Não fomos. De quem? Como foi? O que aconteceu? É desagradável, né? Não dá pra... Bom, mas a gente recebeu o convite, sim. Recebemos convites. E não foi um só, não. É... Pra gente ir... Mas a gente tem uma fidelidade muito grande com o Marcelo e com a Milcari, que abriu as portas pra gente e... E, porra, aqui a gente é tratado que nem rei, né, meu? Na boa, a gente gosta muito da RTV e, a princípio, a gente não pensa em sair, não. Contrato de vocês aqui vai até quando? Na última renovação, e a gente que pediu pra diminuir, porque era pra... Era daqui uns cinco anos, seis anos. Aí a gente falou, não, vamos fazer de três, aí acabou em quatro. Então a gente renovou até 2022. Então a gente tem contrato até 2022. E não temos cláusula pesada pra ir embora também, não. É uma cláusula até que boba pra sair da RTV. A gente não foi mesmo porque a gente optou por ficar na RTV, né? A gente gosta daqui e as pessoas gostam da gente aqui, né? A gente percebe que o Marcelo e o Amilca têm um respeito grande, o Ricardo com a gente, né? Respeitam o nosso programa, eles ajudam. Então a gente tá junto nessa barca aí. Como é que surgiu o encrenque? Não, a gente tem o programa na rádio, que já são sete anos, cinco aqui e sete lá. E a gente tinha duas pessoas lá que estavam com a gente na rádio desde o começo, que é o Barão e o Dinho, que é da Cerveja Cara Velha. Em paralelo a isso, o programa na rádio é um sucesso, assim, é em primeiro lugar há muitos anos. Muita gente ouve, entre elas, o Lucas, que é o filho da Luciana, com o Mick Jagger e tudo. Ele era um cara que ouvia a gente e tudo. E isso, sabe aquela coisa que nossos filhos trazem pra gente o negócio da escola? Eles também são filhos de pessoas que, por acaso, mandam na porra toda. E aí, o que acontece? Isso foi caminhando. Em paralelo ao Dinho, o Barão, que conhece o Marcelo, tudo, também foi ventilado dentro da casa deles essa história que a gente era um sucesso. Era um programa de humor, que era leve, que não sei o quê. E aí, um dia, marcaram uma reunião pra gente aqui na TV. Primeira pergunta. Como é que foi? Se vocês fossem fazer um programa de televisão, como é que vocês fariam? Aí eu olhei o burro e falei, sei lá. Não sei, a gente nunca fez um programa de televisão. Eu gostei da resposta. Ó, quinta-feira vocês voltam aqui, 11 da manhã. Isso era na terça. Na quinta-feira aqui, 11 horas, vocês me trazem um programa de televisão. Eu falei, tá bom, vamos embora. Aí foi pra boteco, né? A gente foi pra um bar. A gente foi pra um bar, fomos no bar, fomos no... No frevo, né? No frevo, né? Aí vinha ali na busta, ali. Saímos da rádio, descemos no frevinho ali, aí tomamos cerveja, papel, caneta e tudo borrado. Rascunhamos, tudo. Ele queria um descritivo de um programa e sugestão de nome. É. A gente veio com tudo. A gente não falou nada, mas a gente veio com tudo. Aí trouxemos, mais ou menos, te juro, Marcelo, acho que umas 30 e 10, né, Ricardinho? Umas 30 e 10, mano. Umas 30 e 10. Aí a gente foi pra reunião e começou a apresentar. Nessa outra reunião já tava o Amilcar e o Marcelo. Não tinha ninguém. A mesa lotada, assim. Eu e o Denis já vetevamos o paletó do Amilcar. Sem ele ver óculos que a gente tinha deixado na mesa, nós cantamos tudo, né, Denis? Se der errado, pelo menos o Azul, a gente já zoou. A gente já zoou. O paletó parecia do Didi, ele tava gordão na época. Agora ele tá mais magro. Tipo, um azul claro, Amilcar. Puta paletó feio que era, velho. A gente pegou assim, a gente usou. É. O paletó feio, né, Denis? É, mas tava sem fazer nada, deixaram a gente esperando lá, a gente chegou cedo lá pra reunião. É. E os caras aí só ouviram. Aí os caras te vendo e nós lá esperando. Aí foi. E aí a gente falou, ó, a gente trouxe aqui, pegou o papel igual você, trouxe aí, botei o papel em cima da mesa e a gente começou a apresentar o quadro. É. Apresentava os quadros, falando como é, é assim. Tipo, apresentando o programa. Quando foi no quinto ou no sexto, na sexta ideia, ele falou, ó, pode parar. É. O Marcelo falou. O Marcelo falou, para, para, para. Ó, chama o Chiquinho, ó. Chama o jurídico. Chama o jurídico e faz o contrato pros meninos aí. Ô, Cláudia, aciona o helicóptero, largou, foi embora. Aí, largou, foi lá fora. Largou nós. Foi embora. Aí, o deles... Não acertou nada. Acertou nada. Você vai pagar a gente? Ele falou, não, vocês vão receber, vocês vão receber. Vocês vão receber, vocês vão pagar a gente. Vamos pagar, tá bom, então. Tinha uma fuga que não pagava ninguém, né? Falei, esses caras não vão pagar. Nunca atrasaram um negócio nosso. Um dia. Um dia. Nunca. Sempre pontual. Um negócio impressionante. Aí, cara, né? A gente foi embora, olhei para o deles e falei, deles, nós temos um programa. Era domingo, sete da noite. Domingo, sete da noite. Esse cara é louco. Agora é às oito. Era na época sete, era uma hora e meia de programa. É, era uma hora, eu acho. Uma hora, é, mano. Das sete às oito. Eu falei, meu, vamos fazer. Mas eu não tenho ideia. Aí, chegamos pros carros, falei, Ricardinho, vamos nessa, né? Ângelo, nós temos um programa de domingo na TV aberta. Começa daqui tanto tempo. É, passou um mês, ninguém chamou a gente. Um mês e meio, ninguém chamou a gente. Dois meses, ninguém chamou a gente. Mas aí teve uma festa. Acabou. Três meses, ninguém chamou a gente. Aí teve a festa lá na casa do Dinho. Da anfarto. O Dinho, o Diniz e o Baruque tinham apresentado a gente para o Marcelo, né? É. Ah, eu tô falando até o nome do garçom, velho. Mas se não fosse o garçom, a gente não tinha entrado na festa. É, se não fosse o garçom, a gente não tinha entrado na festa. Você não desenha do garçom, porque é o garçom que depois vai pra dentro. É. Porque é safar. Eu gostei que vocês gostam sempre de entrar pra dentro. É, porque a gente nunca convidava pra nada. Eu, eles xingaram, né? Agora... É que, gasta esse garçom, você tem um emprego. Você, eu não tenho no chão, filho da mãe. Vocês entraram de garçom nessa festa? A gente entrou pela cozinha. É safar, pra quem não sabe. É verdade. É verdade. É verdade. O garçom era preto, a nossa era branca. É verdade, velho. É essa mesmo. Porque é safar, você tem que comprar o convite. É um milhão de dólares custa o convite lá, velho. O convite é caro pra caraca, velho. Vem a Sherry Stone, vem o Rick Matt na festa. Vocês que convidam a gente. Aí o Dinho falou assim, ó. Vem pra cá, o Dinho e o Barão. O Marcelo vai estar aqui. Que o Marcelo vai estar aí. E vocês entram pelo fundo. A gente entrou pela cozinha mesmo. Entramos pela cozinha. A gente não tinha dinheiro pra comprar os ingressos. Pega duas cadeiras lá, bota pros moleque aqui. Aí o Dinho foi pra lá, nós entramos no meio ali. Ficamos uma cadeirinha. E aí encontramos o Marcelo. Sem querer, a gente falou, ô Marcelo, por muito tempo. Ele já estava meio melado. Ele esperou falar com ele mais tarde da festa, né? Ele já tinha desamarrado aquela blusa da gola que ele anda com a blusa amarrada. Já tinha desamarrado, já estava com os palitos meio assim. Já estava, né? Aí ele entrou com a gente e falou, olhou pra nossa cara e falou assim, e aí? Quando é que vai pro ar o programa? Isso que a gente queria perguntar pra você, rapaz. Eu falei, exatamente isso a gente ia te perguntar. Ele falou, você tá de brincadeira? Cadê o contrato? Eu falei, não tem contrato. Cadê o programa? Eu falei, não tem problema. Ninguém falou mais com a gente desde aquele dia. Cês tão de brincadeira? Amanhã, oito e meia na minha sala. Aí o Dênis olhou pra ele e falou assim, não dá pra ser meio dia? Estamos na festa. Estamos na festa. Nem ele ia chegar oito e meia. É, é melhor meio dia. É melhor meio dia. Aí no dia seguinte a gente veio aqui. Aí o negócio andou. Aí fizeram o contrato, deram o nome aí. Apresentaram pra gente o Ricardo, tudo. Aí andou o negócio. Aí andou, andou. Essa festa foi decisiva, hein? Pô, andou. E a entrada pelo garçom. A entrada pelo garçom. Você está gostando da minha entrevista com o Encrenca? Não acabou. Tatola, que história é essa que você já foi corinthiana por um dia? E Dênis, o que ocorreu entre você e o Legião Urbana? Me diz uma coisa, futebol é coisa séria? Qual é o maior clássico do futebol brasileiro? Qual que é a seleção dos sonhos de cada um? Angelo, qual foi a maior encrenca que você já se meteu na vida?